E muita atenção, olha onde estamos aqui, ó, no reino dos dinossauros. Foxcar Multimarcas, o dinossauro dos preços baixos. Aliás, o dinossauro more está aqui, o Titio Rex. Tudo bem, Relíndio? Beleza, Bortônio. Tudo joia aí? Então, ó, o pessoal mandando perguntas aqui que eu vou fazer pra você. Você está preparado pra responder? Como é que é? Titio Rex? Titio Rex. Ah, isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá. O Agostinho Ribeiro, do Marilândia, em Birité, ele quer saber qual o carro mais econômico com o melhor preço que você tem aqui na Foxcar. Então, vamos lá, Bortônio. Agostinho, aqui na Foxcar nós temos vários veículos aí com preço bom. O carro é econômico, tá? Mas nós temos aqui um UPI. Estou até passando ele aqui na tela, ó. Um UPI 2015 vermelho, quatro portas, completo, tá? Esse carro dá até 15 km por litro. Meu Deus. Esse carro pra Uber aí é muito bacana, tá? Apenas R$ 42,900. Meu Deus do céu, 15 km por litro, olha isso. Vem pra cá. Ainda ganha o seu dinossauro aqui, ó. Fala com o Titio Rex. Luciano Costa, de Ribeirão das Neves. Ele quer saber qual o melhor carro pra ele ganhar dinheiro. Vou dar como aplicativo. Ah, aplicativo. Isso aí tá todo mundo querendo, né? Então, vamos lá. Ô, Luciano, aqui na Foxcar temos vários, né? Mas o melhor é o Mobi. Eu tenho um Mobi aqui, 2020, completo, tá aparecendo aí na tela pra você, ó. Apenas R$ 49,900. Um carro econômico, 15 km por litro também, cara. Olha isso, né? Não, pra rodar é assim, fantástico. É pra ganhar dinheiro mesmo. É, pra ganhar dinheiro mesmo. R$ 49,900, já falei. E ainda ganha o seu dinossaurinho. Vem falar com o Titio Rex. A Carla, do Jardim Canadá, ela quer comprar um SUV na faixa de R$ 120 mil. Foxcar tem alguma coisa assim? E aí, Carlinha, beleza? Um abraço pra você. Tá com o dinheirinho, hein? R$ 120 mil, um bom dinheiro. Temos sim. Nós temos aqui um T-Cross, tá? R$ 2023, branquinho, apenas R$ 17 mil km. Cara, um novo, tá? Nessa faixa aí de R$ 120 mil. Tem uma Tracker também, LTZ 1.2 Turbo, tá? Apenas R$ 45 mil km. Então, um carro de R$ 119,900. E lembrando, se você quiser SUV, mas quiser mais barato ainda, tem a X-Sport aqui de menos de R$ 50 mil, né? Temos, temos vários estoques, estoque grande aqui. Nós temos até um carrinho ali da Jack, um T-40. Carrinho de R$ 50 mil, olha pra você ver. Um carrinho de R$ 2019. Então, ó, quer fazer um bom negócio? Titio Rex aqui, ó. O dinossauro morto no Brasil. O único não extinto. Ele tá aqui esperando pra fazer a melhor negociação pra você, não é isso? Isso aí, gente. Foxcar Multimarca, seu próximo carro está aqui, né? Exatamente. O dinossauro dos preços baixos. Ah, 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 ah.